O que você está fazendo E nesse momento Dobre os joelhos no chão Deus é maravilhoso E até aqui cuidou de nós Vamos em uma só voz Declarar a nossa gratidão Obrigado meu Senhor Pela tua professão Obrigado meu Senhor Por segurar em nossas mãos Obrigado meu Senhor Pelo teu imenso amor Obrigado 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 Até aqui o Senhor Nos ajudou Não merecíamos aqui A sua bondade Para conosco A infinidade Grato somos a ti Por nos guardar na terra aqui Meu coração Transporta Agora Agora Minha emoção Para sempre a ti Eu declaro Eu declaro a minha gratidão Obrigado Obrigado meu Senhor Obrigado Pela tua proteção Obrigado meu Senhor Por segurar em nossas mãos Obrigado Obrigado meu Senhor Pelo teu imenso amor Obrigado 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 meu Senhor Pela Tua proteção, obrigado, meu Senhor, por segurar em nossas mãos, obrigado, meu Senhor, pelo Teu imenso amor. Obrigado, obrigado, até aqui o Senhor nos ajudou.